Olha só, no sábado pela manhã, uma equipe de fotógrafos profissionais que atuam em Rio Branco, escolheu a melhor foto, a foto mais bonita, a segunda e a terceira do concurso da fotografia mais bonita do Natal de Vida, Esperança e Dignidade. A gente participaram a Ana Janssen, que é da CEPLAG, fotógrafo profissional, Sérgio Valle, que é do AC24 Horas e o Diego, que é da Agência de Notícias do Estado do Acre. Como é que foi aí? Foram boas fotos apresentadas? Muito boas fotos, o pessoal caprichou, uma visão bem bacana sobre a decoração da cidade, aproveitando muito bem tudo que estava no cenário e um pouco difícil de tirar os vencedores. Serginho, foi uma boa ideia esse concurso? Eu acho que está de parabéns a prefeitura por ter organizado, isso é um incentivo, mostrar que o Natal estava aí, estava muito bonito, então quer dizer, a galera foi fotografar e o trabalho ficou muito bonito. Diego, pode surgir aí fotógrafos a partir desse concurso, né? Com certeza, vocês estão de parabéns pela iniciativa de incentivar as pessoas a gerarem movimento com a iluminação de Natal, que trouxe esperança nesses momentos difíceis que a gente tem vivido. E essa parte artística, você incentiva as pessoas a estarem movimentando os centros, passeando, que é uma das funções da parte arquitetônica da cidade, essas intervenções, monumentos e tudo, é fazer com que as pessoas fiquem gerando lembranças afetivas. Eu mesmo tenho foto, quando pequeno, aqui nessa mesma praça e para mim é uma honra estar fazendo parte desse corpo de jurados aqui para escolher as vencedoras aí, mas está todo mundo de parabéns. Legenda Adriana Zanotto